Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Estudantes do curso de Engenharia Florestal da UESB, Campus de Vitória da Conquista, desenvolvem pesquisa que tem como principal objetivo mostrar a importância da arborização das cidades. Pesquisadores do Instituto Federal Baiano em Guanambi criam adubo orgânico inteligente que faz uso de tecnologias para a produção de alimentos saudáveis através da agricultura familiar. Cientistas da Universidade Federal do Ceará criaram um guia de arquitetura para deixar registradas as mudanças do período de modernização de Fortaleza. E ainda, pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba desenvolve palmilha inteligente que pode identificar, através da pisada, alguns parâmetros de risco capazes de provocar a queda de pessoas idosas. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. A arborização é um fator importante para as grandes cidades. Esse tipo de política pode tornar os ambientes cinzentos das metrópoles ainda mais verdes e também auxiliar no controle da temperatura. Estudantes do curso de Engenharia Florestal da UESB, no Campus de Vitória da Conquista, desenvolveram a pesquisa que tem como principal objetivo mostrar a importância da arborização das cidades e como ela pode afetar o dia a dia da população. Os critérios que eu abordei, eu procurei avenidas e vias que tinham maior fluxo de pessoas e de automóveis. E aí eu fui analisar essas árvores que estavam nesses locais. Eu fiz uma análise qualitativa para ver a qualidade dessas árvores, a situação que elas se encontravam no meio urbano em relação à fiação elétrica, em relação ao calçamento, se tinha pragas ou não, se essa árvore estava morta, se essa árvore tinha risco de queda, as podas inclusive. Então foi analisado todo esse conjunto, tanto em quantidade quanto na qualidade desses indivíduos. Foi um período que estava bastante chuposo. Tive até algumas intercorrências para a coleta de dados, para a identificação dessas árvores, porque também foi medida a altura delas, foi medida o diâmetro, a altura do peito. Então é a coleta de insetos, eu também precisei coletar insetos, então teve um pouquinho de dificuldade em relação ao tempo. Primeiro a gente precisa entender qual o tamanho do patrimônio vegetal que nós temos na cidade. Inclusive quando a gente fala de arborização, se pensa muito na arborização de calçada, tá? Mas aquela vegetação que está nos quintais, também a gente pode considerar. Áreas como o Poço Escuro também vão fazer parte desse complexo de vegetação. Então quando a gente fala de uma floresta urbana, nós estamos querendo agregar tudo isso. O tamanho desse patrimônio, quais são as espécies que estão lá, a densidade, ou seja, quantos indivíduos nós temos por área no município, isso vai dizer muito da qualidade de vida que esse município vai apresentar à sua população. Como tinham vias que não tinha árvore, não tinha indivíduo, então fiz uma intervenção de que colocasse alguns indivíduos naqueles locais, de que analisassem as árvores que estavam com pragas, de colocar árvores nativas da região para preservar a identidade cultural da região, né? E porque a maioria das árvores, quando foi analisada, elas eram exóticas. A espécie que mais foi vista foi a Terminália catapa, que a gente conhece ela como amendoeira, né? De acordo com o espaço que você tem disponível, de acordo com o tamanho da vírgula, de acordo com o tamanho da calçada, o afastamento predial, você vai escolher as espécies ideais para isso. Além da questão de como plantar, onde plantar, né? Também tem a questão do manejo. Então, como podar? O que é uma poda bem feita? O que é uma poda com problemas, né? Qualquer poda mal feita, ela gera, pode gerar infecções, pode gerar ataques de insetos, e isso reduz a qualidade da árvore, que pode gerar, por exemplo, uma podridão, uma quebra de um galho. Então, o manejo também é fundamental. Plantar corretamente, no local correto, manejar corretamente e principalmente monitorar. Porque a árvore é um ser vivo, em determinado momento ela vai morrer, então é necessário que você saiba e que você consiga monitorar isso para evitar acidentes. Teve uma avenida, né? Que ela tem uma quantidade satisfatória de árvore, mas também tem vias que não tinha árvore nenhuma. Então, assim, é aconselhável colocar alguns indivíduos ali, né? Principalmente porque são vias que tem bastante fluxo de pessoas e de carros. Então, assim, para o conforto mesmo, a qualidade de vida. Nesse período agora de chuvas, né? A gente vê algumas árvores caindo, a população às vezes acha, ah, mas é um perigo, né? Mas eu gosto de falar como fazer um paralelo com animais domésticos, por exemplo, né? Todo mundo gosta, é importante, a gente tem uma relação de afeto. No entanto, se você não cuidar dele, ele pode gerar um problema. Arborização é a mesma coisa. Aliás, qualquer equipamento público, né? Seja uma praça, que seja um brinquedo, se você não cuidar, ele pode gerar um problema. Um brinquedo que não tem manutenção, pode quebrar e machucar uma criança. Então, assim, os benefícios são gigantescos. Mas se você não tiver o monitoramento e o cuidado, o manejo correto desse patrimônio, isso pode gerar problema, tá? A gente teve dias muito quentes, né? E para as pessoas que andam ali no Centro Comercial de Conquista, a gente vê que é bem tenso andar ali, né? É um calor muito intenso. Quase não se tem árvores. Na parte ali do Centro Comercial, você não tem sombra. E assim, é um conforto, né? Para o pedestre, para a população mesmo. É muito importante que a gente enxergue a arborização como uma fonte de atenuação de clima, principalmente, você manter o clima mais estável. Onde você tem árvore, você tem aquela área livre, que é aquele espaço em torno dela, né? Onde o solo está exposto, então não está cimentado. Isso quer dizer que a água vai infiltrar por ali. Numa cidade que a gente tem problemas de escoamento, né? De água, né? De infiltração. É importante você ter essas áreas livres também. A água, a chuva, né? Quando bate na copa da árvore, ela escorre pelo tronco na velocidade mais baixa. Isso facilita a infiltração e também reduz a quantidade de água que está escorrendo pela superfície. Então você tem uma série, inúmeros benefícios, tá? Toda a vegetação, ela traz com ela também animais, né? Insetos e outros animais que vão ajudar no equilíbrio ecológico dessa fauna urbana. E quando a gente fala de equilíbrio ecológico, nós estamos falando também de controle de pragas. O controle de pragas feito naturalmente é muito mais eficiente do que aquele controle de pragas que é feito por meio de inseticida, por exemplo, né? ou biocida, né? Então a arborização, ela tem uma série de vantagens, sem contar a questão paisagística e contemplativa, que é fundamental também para o nosso bem-estar. No próximo bloco, você vai conhecer uma adubo orgânico inteligente que utiliza de tecnologias para a produção de alimentos saudáveis através da agricultura familiar. O intervalo é rápido, a gente volta já já. A agricultura familiar tem grande importância para a economia nacional. Além de produzir alimentos de qualidade, a atividade gera emprego e renda a partir de seus sistemas agrícolas diversificados. Foi pensando em auxiliar com o aumento da qualidade de produção dos agricultores da cidade de Guanambi, no sertão produtivo da Bahia, que pesquisadores do Instituto Federal Baiano desenvolveram um novo tipo de adubo orgânico. Confira! O projeto orgânico inteligente tem como objetivo multiplicar o conhecimento, multiplicar o conhecimento, trazer tecnologias que ajudem o produtor, o agricultor e a agricultora a produzir de maneira eficiente, de maneira mais sustentável, saudável e de economia, fazendo com que o produtor se mantenha no campo e possa ter uma vida de maneira digna, que ele possa comercializar o seu produto, potencializar a sua produção. A gente também auxilia na questão das vendas, do beneficiamento do produto que ele está produzindo. A gente traz experimentos onde a gente vai acabar descobrindo tecnologias que vão influenciar na produção, que vão trazer benefícios a esse produtor, vamos levar esse conhecimento até eles também. E isso a gente está desenvolvendo, procurando melhoria sempre para o produtor, para que ele possa se manter ali na sua região, no seu local de convivência. O biofertilizante, o próprio nome diz, biovida fertilizante que fertiliza. Então é um produto, é um bioinsumo que é produzido com materiais que os agricultores possuem na propriedade. Materiais simples e que proporcionam a produção de um bioinsumo, de um adubo, que contém vários nutrientes. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, cobre, zinco, manganês, ou seja, macronutrientes e micronutrientes. Além disso, não é só nutrientes que tem. Com os materiais utilizados, há um aumento na produção de micro-organismos. Porque já que é um material rico, então proporciona o desenvolvimento de bactérias, fungos, actinomicetos. E estes micro-organismos degradam a matéria orgânica. E além disso, ao final, nós temos um produto, que é o biofertilizante, de alta qualidade. E que proporciona o aumento do desenvolvimento das plantas e também proporciona uma proteção das plantas contra pragas e doenças. O projeto que a gente está praticando agora é um projeto que a gente usa a Escola Família Agrícola de Caculé, junto com a empresa Codraf. E a gente faz viagens a cada 15 dias para lá. A gente implementou o projeto lá e aí tem os responsáveis lá que auxiliam a gente. Enquanto aqui a gente fica monitorando a longa distância e também pesquisando sobre os impactos dela e tentando corrigir alguns ataques de pragas, de doenças. Só que de tudo de forma agroecológica, sem usar nenhum tipo de defensivo industrializado. Nós utilizamos esterco bovino, em torno de 40 litros para 100 litros de água, mas pode ser de 20 a 40 porque depende da disponibilidade que o agricultor possui na propriedade. Então, de 20 a 40 litros de esterco, o esterco pode ser seco ou pode ser fresco. A diferença é que o fresco tem mais micro-organismos, porque saiu do rumen, do animal, então tem mais micro-organismos. Além do esterco e da água, nós utilizamos também um pouco de esterco de aves. Pode ser galinha poedeira, pode ser galinha de corte, em torno de 3 a 4 quilos, ou 3 a 4 litros, a depender da disponibilidade que o agricultor tem. Colocamos um pouco de cinza também, varia de 2 a 4 quilos para 100 litros de água. E colocamos caldo de cana ou rapadura, então depende do que o agricultor tem. No caso do caldo de cana ou rapadura, é uma fonte de açúcar, de carboidrato, para ativar o crescimento dos micro-organismos. Nós podemos adicionar também um pseudocaule de bananeira, que foi a receita que nós desenvolvemos, e folhas de mamoneira. Não só as folhas, mas também os cachos. Porque aí nós vamos encontrar magnésio, boro, nessas folhas. E no caso da bananeira, incrementa potássio. A questão do baixo custo de produção, os produtores, há grandes relatos, muitos relatos, que a gente recebe todo dia, a professora Felizada recebe todo dia, de produtores, que mostram, mandam fotos, que está funcionando. Isso é gratificante, porque a gente vê que eles estão colocando em prática, e a gente vê que está funcionando o que a gente está fazendo. É algo que é gratificante. É uma experiência incrível. A gente percebe que os produtores gostam, que a gente está ajudando, que a nossa missão é essa, trazer melhorias para o produtor. Eu vim da zona rural, minha família é de pequenos produtores, agricultura familiar. E quando eu tive a oportunidade de estar em contato aqui com o projeto, eu percebi o que a propriedade da minha família precisava, que era de sustentabilidade, e não tinha. Às vezes, por falta até mesmo da água, porque a gente desperdiçava muita água, de forma que a gente tem aqui métodos de economizar água, de produzir com pouca água. Então, o que eu vi aqui foi o que eu sentia falta quando eu estava na minha casa. Então, me encantou. E eu pude assimilar, e agora eu posso ter a prática aqui para poder levar até mesmo para a minha comunidade, não só para a minha família. Então, isso foi uma forma de me cativar aqui, de me prender. É importante que os agricultores aproximem da instituição, aproximem do IFBAiano Campus Guanabí, e utilizem o biofertilizante em suas propriedades, como forma de baixar o custo de produção, diminuir as pragas e doenças, e aumentar a fertilidade do solo. Entre as décadas de 1930 a 1960, Fortaleza, no Ceará, passou por um período de modernização, que deixou marcas importantes na estética da cidade. Com o objetivo de documentar essa fase de transição arquitetônica e ajudar a preservar esse patrimônio, pesquisadores do Laboratório de Crítica em Arquitetura, Urbanismo e Urbanização da Universidade Federal do Ceará, criaram o Guia da Arquitetura Protomoderna na cidade. Confira na reportagem. A gente volta no tempo para te apresentar uma Fortaleza em pleno processo de desenvolvimento. A década era de 1930, e os sinais de modernidade trazidos pelo processo da industrialização começavam a aparecer nas fachadas das lojas, nos prédios, nas ruas da cidade. Essa primeira modernidade, digamos assim, ela vai ser uma arquitetura que já incorpora alguns avanços tecnológicos da Revolução Industrial, como o uso do concreto armado, o uso do vidro, de forma mais esporádica, no caso de Fortaleza, o uso do aço, mas que, por outro lado, não é uma arquitetura ainda muito erudita como essa arquitetura do movimento moderno canonizado, digamos assim. Esse período, que seguiu dos anos 30 até meados da década de 60, é conhecido como período protomoderno, que antecedeu a fase de uma arquitetura moderna mais marcada e fácil de ser identificada. Ao longo dos últimos anos, pesquisadores e estudantes da UFC se debruçaram sobre esse momento histórico importante da cidade. Eles mapearam 50 construções dessa época, que compõem o chamado Guia da Arquitetura Protomoderna de Fortaleza, um documento já publicado, que serve de base para estudos importantes. Entre os prédios e monumentos catalogados estão o Clube Náutico Atlético Cearense, a antiga sede do INSS no centro de Fortaleza, a Coluna da Hora na Praça do Ferreira, a Faculdade de Direito da UFC e o recém-demolido edifício São Pedro na Praia de Iracema, que guardava o título de primeiro hotel construído na orla da cidade. A gente também buscou o material iconográfico dessas obras, tanto com imagens antigas, fotografias, desenhos e também materiais mais técnicos, como plantas baixas, cortes, fachadas. E aí, logo em seguida, a gente começou a construção das fichas em si, que é esse documento que vai contar essas informações básicas, mais gerais, sobre cada obra. No Guia, disponível gratuitamente na internet, é possível encontrar, além de fotos dos espaços, a localização exata do equipamento e informações sobre a construção e o uso original do prédio. É fácil observar em todos eles características semelhantes, como cantos arredondados, um ritmo geométrico de janelas e fachadas e escalonamento dos edifícios. Isso marca um conjunto arquitetônico histórico de grande valor para a cidade e celebra a transição de prédios rebuscados, cheios de detalhes do início do século, para construções mais funcionais. O Guia foi construído pelo Grupo do Laboratório de Crítica em Arquitetura, Urbanismo e Urbanização, o local da UFC. Os pesquisadores esperam que ele seja útil para novas e futuras gerações conhecerem a cidade no seu processo de desenvolvimento e que sirva também como instrumento importante de preservação. Essas obras passavam despercebidas por mim e aí no final, quando eu fui revisitar de novo o centro, já foi uma outra visão que eu tive do centro. A gente estuda muito essas obras de fora, da Europa e tudo mais e acaba deixando um pouco de lado as referências que a gente tem próprio aqui em Fortaleza e também no Ceará, como um todo. Ele faz uma espécie de inventário, então ele tem a intenção de que ele possa servir como uma documentação dessa arquitetura. Eles também são importantes para que possíveis projetos de intervenção, mesmo com a reutilização, com novos usos em função das dinâmicas contemporâneas, eles possam ter a sua integridade física preservada. No próximo bloco, você vai conhecer uma palmilha inteligente, vinda da Paraíba, que pode auxiliar na prevenção de queda das pessoas idosas. O intervalo é rápido, a gente volta já. Pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, desenvolveram uma palmilha inteligente que identifica, através da pisada, alguns parâmetros que podem provocar o risco de queda em pessoas idosas. Mas essa não é a única finalidade dessa pesquisa, que é financiada pela FINEP, em parceria com uma empresa particular de saúde para a terceira idade. Acompanhe. A palmilha, denominada Sense Shoes, é um dispositivo vestível que permite a avaliação de forma dinâmica em diversos ambientes, como, por exemplo, ambiente doméstico, na realização das atividades da vida diária, ambientes laboral e esportivo, e também ambientes de teste e de avaliação funcional. Esse dispositivo, ele tem sensores de pressão, sensores iniciais do tipo acelerômetro e giroscópio. Esses sensores são integrados a uma unidade de processamento que faz o envio dos dados através de transmissão via Bluetooth para um celular, para um aplicativo. No aplicativo, nós conseguimos avaliar dados de baropodometria, de estabilometria e de análise de marcha. Na baropodometria, nós avaliamos pressão máxima, pressão média por região do pé e por pé, e a distribuição de pressão através de cores, onde cada cor representa uma faixa de pressão. Essas avaliações acontecem também de forma dinâmica, em tempo real, como também após uso, com dados armazenados. A estabilometria avalia o equilíbrio corporal no espaço, o centro de gravidade, o centro de pressão, e as análises de marcha vão avaliar a velocidade da marcha, o tempo, o comprimento e número de passos, e também a cadência, que é o número de passos por minuto, e o ciclo da marcha, que é dividido em fase de apoio e fase de balança. Então, todas essas análises são feitas no dispositivo, e hoje nós contamos também com um time de inteligência artificial, e esse time está trabalhando nos algoritmos para identificação de queda, para classificação de risco e predição de risco destes pacientes. Então, é um projeto que tem diversas aplicações e funcionalidades. Um grande diferencial em relação aos outros produtos, que também avaliam a baropodometria, a estabilometria e a marcha, é que esse produto é dinâmico, ele é móvel, ele é vestível. Os que nós temos aqui, por exemplo, em nosso país, são plataformas estáticas destinadas a ambientes de laboratório e de consultório. A palmilha, ela pode ser usada nesses ambientes controlados de laboratório e consultório, mas também vai poder ser utilizada em outros ambientes. Nós podemos, de fato, ter mais confiança nesses resultados, porque em ambiente, muitas vezes, de laboratório e de consultório, o idoso, em testes bem curtos, de um minuto, por exemplo, ou até menos, o idoso, ele tende a buscar compensações, ele sabe que está sendo observado pelo profissional, então ele tenta modificar a sua postura, ele busca um padrão de movimento que permita, na hora da avaliação, ele ter um resultado positivo. Já com o produto que vai ser usado por muito tempo, em vários ambientes, a tendência é que a gente colete, de fato, o padrão real do idoso. Saímos do laboratório do NUTES e seguimos até a Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA, que faz parte da Universidade Estadual da Paraíba e é voltada para o público a partir dos 60 anos, com conteúdo sobre promoção da saúde na terceira idade. É lá onde estuda a dona Goretti, que tem mais de 70 anos, e nos ajudou testando a nova tecnologia. Tudo que vem em pesquisa e em desenvolvimento para melhorar a qualidade de vida do ser humano, especialmente a do idoso, é super bem-vinda. A palmilha eu achei confortável, certo? Espero que vocês tenham muito sucesso, não me senti incomodada em nenhum momento, muito pelo contrário, senti os pés bem, senti confortável, eu senti o tênis, foi amarrado e eu não senti nenhum problema. E espero que vocês tenham muito sucesso mesmo, porque isso é imprescindível para o idoso. Hoje, o projeto está destinado para idosos, porém, existem evidências de que nós podemos utilizar esse dispositivo para atletas, por exemplo, que têm diversos tipos de lesões devido ao impacto na região plantar dos pés, devido às pressões excessivas, aos desequilíbrios posturais durante a atividade esportiva. Nós também podemos aplicar, por exemplo, no futuro para indivíduos com neuropatia diabética, que pisam em pontos de pressão no pé de forma excessiva por muito tempo, sem perceber devido à perda de sensibilidade na região plantar. Pode também ser aplicado para diversas outras situações. É um dispositivo que pode ser usado tanto na prevenção, como também na avaliação e no apoio à reabilitação durante o tratamento fisioterapêutico e médico. O Universo Ciência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para univerciencia.esb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado pela sua companhia e até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto